Agora com a surdina ou o abafador ou silencioso do Vectra, vamos ver como que ficou a MP180. Antes era muito barulho lá atrás, andava direto, fazia muito barulho, era muito ruim. Agora se ouve, praticamente só o motor aqui dentro. Está andando bem, olha, quinta marcha subiu. Subida, bota na terceira pista. Antes aqui eu tinha que baixar a marcha e ir a cinquenta por hora. Agora abri a bomba dela, olha a subida aqui, está no topo da subida. Setenta e cinco caiu. Antes caía até cinquenta, às vezes tinha que baixar a marcha para a quarta. Ó, barulho zero. Isaac, está bem aí, né? Mas não tem mais aquela barulheira lá atrás. Surdina de Vectra. Olha o que está andando o CMB, ó. Aliviei o pé. De boa. Dá mal e mal a pisadinha, ó. Tirei todo o pé dele, ó. Abri um pouco a bomba, está andando muito, muito, muito. Ó, uma retinha. Deixa eu subir a motorzinha, ó. Lindo o dever. Antes, para chegar no 90, aí tinha que pisar muito. Ó, agora eu estou até sem o pé. É isso aí, para quem falava mal. Eu tinha um preconceito contra o MB, falavam muito mal e eu ia pelo pessoal que falava mal. Então, tá aí. Ela anda bastante. Shhh.